Acorda, menino, pois o teu moinho gira Acorda, menino, o moinho ainda vira O teu moinho, o teu moinho, o teu moinho gira Acorda, menino, pois o vento sopra forte Acorda, menino, o vento é de norte O vento sopra, o vento sopra, o vento sopra forte O vento é, o vento é, o vento é de norte O vento sopra, o vento sopra, o vento sopra forte O vento é, o vento é, o vento é de norte